Eu vou perguntar agora pra você, você compra alguma coisa que tem um grande valor agregado, sem saber de onde ela vem, o que ela come, o que ela faz, o que vivem, como vivem? É muito difícil. E com a empresa também não é diferente. A empresa tá fazendo aquisição de um produto. E no começo da minha carreira, eu entendia que eu tinha que mostrar o meu trabalho. Fiz muita palestra de graça. E eu sei que muitos aqui vão passar também. Porque é um processo, né? Ele é doloroso no começo. Eu já viajei e eu tive que arcar com as custas da viagem. É óbvio que uma hora esse jogo muda. Não vai ser assim pra sempre. Mas você tem que entender que esse processo inicial, pra que você tenha material de divulgação muito importante, pra que você consiga mostrar o teu papel ali, seja disciplinado com o processo. Tenha compromisso. Tenha compromisso com o teu sonho de palestrar pra mil, duas mil, três mil pessoas. Tenha compromisso com o teu sonho de viver de palestras. Tenha compromisso em transformar vidas, se esse é o teu propósito. Mas seja disciplinado com o processo. Tchau! Obrigado.